Eu sou um peneu pra frente, meu cavalo é motorizado Em vez de capim, olha o diesel e com o peneu é ferrado O meu arreio é moderno, com molas e estofado Por isso sempre carrego meu companheiro de lado Em vez de rédea eu uso um gigantesco volante E uso uma linda buzina, em vez de usar berrante Nos meus transportes de gado, o laço não se ocupa Porque eu vou no arreio e o gado vai na garupa A troca feita com a espora foi fácil de acostumar Porque o acelerador também precisa apertar E houve uma alteração no sistema de parar Em vez de falar psiu, é só no freio pisar A todos meus companheiros, colegas de profissão Aqui fica o meu abraço e um aperto de mão A todos que estão me ouvindo, eu digo de coração Com todo esse modernismo, ainda sou um peão Com todo esse modernismo, ainda sou um peão Com todo esse modernismo, ainda sou um peão Com todo esse modernismo, ainda sou um peão